Então, o gesso, ele também pode ser obtido através de um subproduto da indústria de adubos fosfatados, que também é chamado fosfogesso, tá? E tem uma outra forma, que é a forma mineral do gesso, que é a guibzita. A guibzita, então, é uma forma mineral e existe ainda o fosfogesso, que é a partir deste processo que a gente vai te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar esta outra foto, que é mais visual, que é a apatita, a apatita é uma rocha, uma extração de uma rocha que contém fósforo. E esse fósforo, então, ele precisa ser atacado com H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E o ataque desta rocha com ácido sulfúrico vai produzir como um subproduto o gesso agrícola, que é o CaSO4. Por que que precisa, Jonathan? Vamos dar uma passadinha mais teórica aqui. Se lembra lá que a gente fala sempre sobre a disponibilidade e solubilidade de fósforo? Nem todos os produtos e nem todas as rochas têm uma boa solubilidade de fósforo. Então, quando a gente está falando lá do pó de rocha, a gente está falando de outros fosfatos naturais, ele tem uma solubilidade muito baixa. Quer dizer o quê? Que tem um efeito residual mais longo, e esse fósforo vai gradativamente sendo liberado no meu solo. Nem sempre isso é interessante. Então, para as culturas anuais, para o milho, para uma soja, para qualquer cultura que você tenha que tirar ali e ter uma produção em quatro meses, esses produtos fosfatados que têm uma liberação lenta não são tão interessantes. Então, por isso que a gente precisa ter o ataque dessas rochas com ácido sulfúrico, que aí vai liberar o ácido fosfórico que dá origem aos adubos fosfatados mais solúveis, aqueles de liberação mais rápida, que é, como vocês sabem, o super triplo, o MAP e o DAP. Então, aí fica muito claro. E nesse processo industrial, então, o gesso como resíduo, aqui se estima que a cada uma tonelada de P2O5, que é produzido através desse procedimento industrial, 4,5 toneladas de gesso estão disponíveis aí. Aí entra uma outra coisa, pessoal. O gesso acaba sendo um produto mais barato. Ele acaba sendo um produto um pouquinho mais caro até do que o calcário, mas não muito mais. Então, você vai encontrar aí na sua região, provavelmente com uma certa facilidade, a R$150, R$200 a tonelada. O que vai ficar mais caro é que se na tua região não estiver tão facilmente assim e você tenha que trazer esse gesso de fora. Aí, provavelmente, você vai pagar mais caro pelo frete. Mas o gesso em si não é um produto muito caro e vocês vão ver aqui de como que ele beneficia o solo, de como que ele faz uma correção do perfil no nosso solo, que é tão importante para a gente conseguir altas produtividades. E aí Legenda Adriana Zanotto